Essa é aquela altura em que os rappers todos ficam com o rabo entre as pernas E começam a fazer o download da track Desesperados à espera de ouvir-se Eu mandei alguma dica para eles Sejam tão mortos a muito tempo Couple Um dos mais dopes da New School Yes I'm all dead Se achem beef é um elogio O meu nome é o que mais soz nas tracks E esperar ouvir um beef Cês tão na track errada Vou mostrar porque é que sou soba Cês não conhecem o CFGAPA Não levam rap a sério? Tem graça ou também não? E hoje metade dos teus ídolos eu tenho como irmãos Por isso tens de pagar o Hernani Se quiseres participação E nós no Whatsapp Como é bro, as seteções chegam, né? Ou não? Eu não sou Rasta, sou Betinho Não sou Wander, qual é o estrilho? By Grande o poeta disse Continua no bom caminho Confundem shows no colégio e com topo de hierarquia Ponto no chão do samba e zanga E como rapper tu não pias Porque é lá onde se passa o drama É lá onde vê-se o trauma Porque é lá onde tu percebes Que eu sou rap que eu faço a farsa E eu não aceito se és artista Por assistires o arte-ataque Por enquanto se quiseres em fila E eu começo o Pratatá Fuzilo o lirico aumento Conteúdo o lirico aumento Cês metem água E eu sou o hidrofóbico musicalmente Que o rap lusófilo comente Eu sou a sarame-sarame E ave ao mar a desfilar Em instrumentais brutos comente Agora faz um top 20 E não precisas me incluir Provavelmente conheço a 10 Mas eles todos conhecem mim E eu estou longe de ser o melhor Mas por causa de alguns Adicionei aos hobbies Fazer rap clássico e cartoons Eu sou um rapper tão eficaz Que mata o som Eu sou com 4 barras E posso usar o resto Para mandar shout-out Shout-out a Jerry Chelly Encenas, Iris, Lucani Masaf, X, Tulimong Débora, Lyssen e o Kennedy Marlon D de Renato Com o que leva até fim em claro Futuro filho de Ricardo E claro, o meu nigga gratos Sou muito nível 100 Peço os niggas que nem nível 10 Que nem com 5 mil downloads É de chegar ao meu nível 10 E sim eu vou em a capela Brilho de dia e de noite Sem show de noite São estrelas, eu sou demais Peço esvelas por isso Saiam de fininho Eu sou de roupa molecada Avizem ao Jacarezinho Eu tenho o controle do game Se eu digo play, ele toca Se eu decidir, diz ele stop Sufoca, me enche em barras São miniclopédia Para rapas da bosta Que quem pensar em me bifar Já lá tem a resposta Kappa Ouvir barras que não são minhas Aí só chamo de castigar a audição Pois niggas tomem ter algo em aguates E nem audição Enquanto eu nas linhas Viro um demônio, sou anti-são E eu não misturo com eles Põe minhas tracks noutra partição E nesta cena prata Sou barra, não falha as falas Sou mais pessoal que um fana Que anda a bancar o mata E para encontrar já nada Uma faca com altas barras Tens que viajar para a banda Luanda, escutar o Kappa Eu tô a trabalhar a massa cinzenta Enquanto estás no churrasco Já consumir carnes brancas E alguns digas como tu Tava a se achar Até eu dobrar as mangas Man, e não há som Com gás não faz shits E tô zangado que nem o segurança Que faz shifts Pois hoje estou aí A bonsai me tô a controlar A espera do gás que vai me substituir Está demorado E a hip hop em minha praia Vai tua pool Não te sentem nem com tua crew You a fool Matrix Pills Aposto que ias tomar o azul Quando eu sempre vivi a vida sem limite Estalho nunca fui a school Amarro niggas Estalho é um rato Pra dar um cuspo de verdade Rato E tô a me sentir alone Niggas what you are to Se vão achar que nem um Kendrick Ray de Mato Eu vi dos versos Que são os humanos mais reais que eu conheço Já que dizem que é raro é humano Que se lixem mais anos Da minha vida Quero mais vida nos meus anos Já vocês invejões Desejo mais vida nos vossos anos Pra além de respeito Tô atrás do cumbu Quando me disserem que dinheiro fala Não quero falta de assunto Porque fama já tenho Tua baby grama do puto Quando tô com o comichão nas costas Ela é que trata do assunto Get it? Seja tão mortos a muito tempo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri